Boa noite a todos. Pessoal, venho com uma novidade agora para início de ano, mais um ritual coletivo, tá? Só que esse parou o amor e um ritual um pouco diferente, né? Dos demais que eu sempre ando fazendo. Eu tive a orientação em fazer um coletivo, porém esse coletivo será feito no campo de força desse orixá. Será com o Iemanjá. Eu irei viajar, tá? Só para fazer o coletivo para vocês. E vou estar fazendo direto ali de frente ao mar, né? Aproveitando aí toda a cheia energia desse orixá. Pessoal, esse ritual vai servir para as pessoas que querem amor de volta, para as pessoas que querem harmonia familiar, harmonia conjugal, harmonia social com amigos. Ah, perder amizade com uma pessoa. Era uma pessoa querida, era uma pessoa importante. Eu queria voltar essa amizade de novo. Esse vai ser para tudo isso, tá? Na força de Iemanjá. A partir de hoje, dia 18, tá? Do 12 até o dia 16 do 1. Estou aceitando o pagamento desse coletivo. Pessoal, não deixe para fazer em cima da hora, porque eu vou fazer dia 16 e eu vou pegar o pagamento até o meio-dia só. Como eu vou estar em outra cidade, eu sou de Piracicaba, vou para a Praia Grande, tá? Dá umas três horas e meia de carro daqui. Vou para lá. E daí eu tenho que fazer o ritual no dia 17 para eu voltar embora. Então, pessoal, não deixem para depositar em cima da hora. Ai, Julie, nossa, mas hoje é dia 18. Até o dia 16 tem tempo. Pessoal, uma hora também eu posso cortar as vagas. As vagas podem ser limitadas. Então, façam o seu pagamento. Garanta a tua vaga. Outro ritual desse vai demorar para ter, tá? Eu tive essa orientação. Como eu falei, estou me deslocando para fazer o ritual. Esse ritual vai ter uma egrégora forte. Então, vamos participar, tá? Problemas amorosos, tá? Harmonia. Enfim, dentro do campo do amor, esse ritual é para você, tá? Iemanjá, orixá do trono da geração. Ou seja, ela gera, tá? E que essa energia geradora esteja na vida aí de vocês. Esteja onde vocês estão necessitando dela. Então, para mais informações, o telefone é 19-992-24-5568. Fale com a secretária Nath. Ritual, a data de novo. Do dia 18 do 12 ao dia 16 do 1 até o meio-dia. Estarei pegando depósitos, tá bom? Beijos! E aí E aí Vamos lá.